Assim é hoje Me disseram que ela foi vista com outro Não buscam prender a cidade a rodar Me vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo rio, buscam E os dois juntos se desmanchando de amor Isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo rio, buscam O seu preto Com o seu louco maldito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Tão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Isso, palmas para o Rogério Obrigado Obrigado amigo E parabéns pelo sucesso Parabéns pelo sucesso É o grande baile pela TV Record Nós vamos apresentar Nós vamos apresentar Tchau 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 Tchau